Nascimento, você contou que você teve uma experiência muito bacana lá na ACD, no estacionamento, você acabou entrando no lugar errado, como que foi? Eu errei o portão e quando eu vi eu estava dentro da oficina de próteses, né? Aí eu não contei pra ninguém quem eu era, fiquei escondido ali atrás de uma parede vendo eles trabalharem. E eu fiquei muito impressionado, primeiro com a quantidade de próteses que são produzidas ali. Próteses pra perna, pra braços, pra mãos e a quantidade de pessoas também. E a rapidez com que eles trabalham. E depois eu saí logo ali na frente e vi a fila com centenas de crianças esperando a vez. E perguntei pra moça da recepção, falei, mas tem próteses pra toda essa gente? Ela me disse, daqui não sai ninguém sem ser atendido. Então eu parei pra pensar um pouco sobre a grandeza e a importância do trabalho da ACD. E o quanto que é valioso o que nós estamos fazendo hoje, né? Com muito pouco dinheiro, 5 reais, 10 reais, 20 reais ou mais pra quem puder, quantas dessas próteses e outros serviços a gente oferece às pessoas que precisam. Isso é que é importante. E uma experiência como essa já mostra tudo isso e você tá vendo que vale a pena realmente doar, né? Sim, vale. Eu acho que todo mundo que pudesse deveria gastar algumas horas do seu dia, pelo menos uma vez na vida, pra visitar a ACD e ver com seus próprios olhos o trabalho que é feito ali. É uma coisa inesquecível.